Olha o gol da Alemanha, lá vem cruzamento, é o gol da Alemanha, e lá vem eles de novo, olha só que absurdo, a chance de mais um gol, gol da Alemanha, lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio, gol da Alemanha. Boa tarde pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, para você que não é inscrito ainda, se inscreva, para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Amanhã o Palmeiras joga contra o São Paulo, partida válida pelo Campeonato Paulista às 11 da manhã. Esse jogo teve uma modificação de horário por conta das manifestações que vão ocorrer por todo o Brasil e na cidade de São Paulo. Política à parte, gostaria de pedir para todos vocês que não estão satisfeitos com essa política corrupta, que aflora o Brasil década após década, vão para a rua, só assim a gente pode mudar alguma coisa no país. Falando sobre o jogo de amanhã, o Alberto Valentim relacionou os atletas e tivemos poucas alterações nessa lista dos relacionados. Podemos destacar a volta do Lucas Barrios, a volta do Edu Dracena e também o João Pedro, que pode começar a partida como titular. Fora isso, acredito que não vai ter muitas modificações, taticamente falando, ele deva entrar na 4-2-3-1 e vai dar continuidade àquilo que o Marcelo Oliveira estava propondo. Falando sobre o treinador Cuca, não tivemos vídeo ontem porque estávamos pesquisando e entendendo melhor o assunto. O que podemos concluir é que o Palmeiras vai esperar o Clássico para ver a performance do Alberto Valentim diante da equipe e provavelmente, se ele tiver uma boa performance e um bom resultado, ele deva ser efetivado. Isso por conta do Cuca ter pedido um meio campista e um lateral direito. E nos faz questionar se o Palmeiras tem tanto dinheiro assim, qual o problema aí ao mercado trazer um meia e um lateral, sendo que são posições que o Palmeiras precisa. Recentemente o Flamengo contratou o Dátalo, que tinha contrato só até o final do ano no Atlético Mineiro e nós falamos aqui no canal, outras páginas do Palmeiras falaram sobre o jogador e cairia como uma luva nesse elenco atual. Um jogador argentino que está acostumado a jogar Libertadores, jogou fora na Europa, no futebol espanhol, viria muito para agregar. Agora falando sobre o Cuca, por que eu acho que é um erro também só propor um contrato até o final do ano como foi colocado? Acima da politicagem que envolve o Palmeiras está a instituição Palmeiras. A instituição Palmeiras está por cima de toda a política. Então propondo um contrato longo para o treinador, que é um treinador que já se mostrou satisfeito em poder treinar o Palmeiras, eu acho que daria mais condição de trabalho para ele, daria mais tranquilidade não só para ele, mas também para o elenco. O Palmeiras precisa acertar um treinador para ficar 2, 3, 4, 5 anos, não pode ficar trocando treinador sempre. Ou então tem que ter realmente um planejamento, que é o que falaram que tinha em 2015, que todos os jogadores que chegavam falavam que chegou por conta do projeto que foi apresentado. E parece que em 2016 esse projeto foi um pouco arranhado e foi perdido a direção desse projeto. O Palmeiras não me parece muito lúcido e muito convicto nas contratações que foram feitas. Um time que mais arrecadou ano passado poderia ter feito uma, duas ou até mesmo três contratações de impacto. Enfim, é torcer para que ou o Alberto ou o Cuca, qualquer um que venha assumir o Palmeiras, mude essa equipe taticamente, dê uma cara nova, uma injeção de ânimo nos jogadores. É isso que nós aqui do canal desejamos e acredito que todos os palmeirenses também. Amanhã, se soubermos alguma coisa sobre a escalação, vamos colocar um vídeo pré-jogo. Todos nós conhecemos aí o time do São Paulo. O time do São Paulo jogou quinta-feira contra o River Plate, empatou 1x1. E provavelmente vem um pouco mais desgastado que o Palmeiras e talvez até com o time misto, porque a situação do Palmeiras não é muito favorável na Libertadores e também a situação do São Paulo não é nada favorável. O Alberto Valentim falou que a prioridade atual é totalmente o Clássico contra o São Paulo, mas temos um jogo decisivo quinta-feira também. E sobre a escalação, para fechar o vídeo, ele colocou mistério, não falou muita coisa. Dá uma conferida aí. E se o arrancar? Eu vou procurar colocar na melhor maneira possível para o jogador render dentro daquilo que eu quero da equipe em domingo, daquilo que está sendo proposto para ele, entendeu? É para ele procurar render o máximo. Agora, onde eles vão jogar é segredo ainda. Bom, pessoal, para você que não é inscrito, se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Tamo junto, até a próxima. Valeu!